Será que você tá sendo justo com você mesmo? Você já parou pra analisar o tanto de coisas que você entrega pras outras pessoas e o quanto que você exige de volta? Quase todas as vezes ninguém vai valorizar o que a gente faz, os nossos esforços, se eles não forem valorizados pela gente primeiro. Se você já chega numa interação com uma pessoa entregando muito e exigindo quase nada, meio difícil ela sentir uma emoção de reciprocidade. Ela não vai ter vontade de entregar de volta porque você já tá entregando tudo de bandeja. Isso pode acontecer com seus erros também. Será que você não se julga muito mais pelas coisas que você errou? Você perdoa as outras pessoas que fizeram algo muito pior do que a coisa que você já fez? Isso tudo só pode ser analisado se você estiver um pouco mais consciente sobre os seus sentimentos, sobre os seus comportamentos. Nisso a terapia pode ajudar bastante. Esse autoconhecimento é muito importante pra você ter consciência se realmente as coisas que você faz são justas com você. E de verdade, você poder colocar a cabeça no travesseiro e saber que você tá sendo justo com as pessoas é uma das melhores sensações possíveis. E ainda mais se você estiver sendo você mesmo, fazendo as coisas que você quer e conversando com as pessoas de forma justa. E na maioria das vezes que você segue esse caminho, praticamente já é meio caminho andado pras coisas darem certo. Pra mais conteúdo como esse, me segue aqui.